Nós vamos mostrar agora no SBT Meio Dia o dilema de 80 estudantes de Palhoça na Grande Florianópolis. São adultos que por algum motivo não puderam no passado concluir os estudos e agora retornaram à escola pelo SEJA, que é o projeto que é o Centro de Educação de Jovens e Adultos. São histórias de pessoas dedicadas, focadas em ter uma formação. Esse é o desejo de todos eles. O problema é que a escola onde eles estudavam não tem mais segurança para funcionar durante a noite e por isso o diretor se nega a abrir as portas. O resultado? Todo mundo está sem aulas há pelo menos duas semanas. Vladimir faz parte do grupo e é o protagonista de uma história daquelas digna de moda de viola. Até nas cinzas Deus me ouve e me responde, me conove e me surpreende. A vida, um livro aberto. De família humilde, nasceu no Paraná e logo mudou para o Rio Grande do Sul e acabou deixando para trás os estudos. Eu parei com 15 anos, tive que ajudar meu pai para poder criar meus dois irmãos, era uma situação muito difícil. Então aos 15 anos eu parei de estudar e fui trabalhar. Tive que trabalhar e desde lá então, e agora depois de uns 40 anos, 39 na verdade, eu resolvi retomar os estudos para concluir. Hoje com 41 anos é o chefe de uma família de seis pessoas. Todos vivem nessa casa em Palhoça. O sustento vem de bicos e do trabalho como carpinteiro. Agora, Vladimir resolveu escrever uma nova página da vida e voltou a estudar. Essa parte já foi, essa também, essa também. E nos últimos dois anos, o carpinteiro tem a mesma rotina. Ele chega em casa do trabalho por volta de seis e meia da tarde, tem apenas meia hora para se arrumar e voar para a escola. Toma café, toma banho e é nesse momento que os equipamentos de segurança dão lugar aos livros. Entre a ação agora, o Vladimir estudante. Até aí, tudo bem. O problema vem agora, quando ele chega na escola. Há 15 dias, ele e os colegas de turma esbarram aqui. O portão fechado, portão completamente fechado e só tem duas faxineiras limpando o colégio. São três turmas de supletivo, 80 alunos, cada um com um sonho. Arquitetura. Eu quero fazer faculdade de ciência da computação. Pedagogia. Vendo os sonhos cada vez mais distantes, eles organizaram até um protesto. Queremos estudar! Queremos estudar! Queremos estudar! Queremos estudar! Queremos estudar! Queremos estudar! Os estudantes dizem que o responsável pela escola estadual se nega a abrir as salas. Essa aluna denuncia que o diretor ameaçou chamar a polícia para impedir o acesso. O que ele falou nessa gravação? Ele disse que se os alunos não se retirassem, ele ia chamar a polícia. Marco Aurélio nega e explica. O senhor chegou a falar isso ou não? Em hipótese alguma, isso aconteceu. Em hipótese alguma, é coisa que estão tirando, não sei da cabeça de quem. Olha para a minha cara, com 35 anos de master, você foi trazendo uma... Então, chama e vamos aqui. Qualquer um deles que prove isso aí, que tenha prova disso. A escola está aberta desde o primeiro dia que vocês vieram para cá. O senhor tem alguma coisa contra, ou seja, estar acontecendo aqui? Nunca tive tanto que eu fui a pessoa que foi à reunião e que trouxe o Seja para cá, que eles estavam saindo do CAIC. Por que não está abrindo a escola? Porque não tem ninguém para abrir. Eu não tenho um funcionário para isso. E os meus funcionários ganham por 40 horas. O que precisa? Precisa vir um funcionário vindo do Seja à noite. E o funcionário que tinha aqui? O funcionário que tinha à noite era o vigilante. Quem tirou ele? O Estado. O vigilante que trabalhava aqui à noite e ficava responsável por abrir e fechar a unidade foi dispensado para corte de gastos. A solução é a Secretaria da Educação mandar funcionário para a escola. E o sindicato vai atuar sobre isso. A gerência de educação da Grande Florianópolis informou que desde o início do mês, o governo transferiu os alunos do Seja para outra escola, que abre à noite. Fica no bairro Ponte do Imaruí. Essa decisão aconteceu em função do remanejamento dos vigilantes que está acontecendo. E aí não tem ninguém para abrir e fechar a escola no Vicente Silveira. E se fica mais cômodo para os alunos estudar na Vicente Silveira, por que não abrir a estrutura ali? Porque nós não temos uma pessoa que possa responder legalmente pela escola no período noturno. Mas tinha essa pessoa até tempos atrás? Há tempos atrás tinha o vigilante, que ele era o responsável. Hoje a escola lá funciona em dois turnos, então só matutino e vespertino. Então nós não temos ninguém que possa atender as pessoas nesse horário. Reabrir a escola à noite no Vicente Silveira, descartado? Descartado. A orientação é que eles se encaminhem para o Claudete.